A Síria acusou Israel de realizar dois ataques aéreos contra posições do regime na região de Damasco. Num comunicado difundido pela televisão estatal, o exército sírio disse que a aviação israelita avisou a área de Dimas e do aeroporto da capital síria, afirmando que estas ações constituem um apoio direto ao terrorismo, terminologia usada pelo regime de Bashar al-Assad, para definir tanto os rebeldes como os extremistas do Estado Islâmico. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os raids visaram armazéns militares. O organismo precisou, no entanto, não saber se os ataques foram ou não efetuados pela aviação israelita. Tel Aviv não reagiu até ao momento às acusações de Damasco.